Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês 5 animes lançamentos do mês de julho de 2024, beleza? Eu fiz um vídeo indicando da Crunchyroll, mas esses aqui são de animes mais geralzões, beleza? Então deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e vamos para os animes! Galera, lembrando que a maioria desses animes aqui que eu tô indicando tem no máximo de 1 a 3 episódios até o momento, tá? Eu tô gravando esse vídeo no dia 12 de julho, então alguns estão com 1, 2 episódios, no máximo 3 e não necessariamente todos são bons aqui, eu só tô trazendo os que lançaram, beleza? O primeiro que eu trago aqui pra vocês é Quality Assurance in Another World, ele é um que tá com traços bem bonitinhos, bem interessantes, eu gosto da coloração pastel que ele tem e também tá dublado já, eu fiquei bem surpreso quando eu botei lá na Crunchyroll, já começou dublado, achei bacana E tá uma dublagem legal, positiva, a gente vê que tem o Haga, né? Que é um cara ali que ele tá estudando sobre os monstros, tá? Anotando tudo E aí ele protege uma vilazinha junto com uma menininha lá, a Nicola, que fica atrás dele De início eu não tava entendendo muito bem qual era da galera e tal, até que no momento tem um plot twist ali no primeiro episódio que você entende ali Não é nada que a gente já não tenha visto, mas tá interessante, eu curti, dá uma conferida lá Eu vejo potencialzinho aí pra ser uma história interessante Ele morreu, pessoal Nós conseguimos mesmo vencer o Oimoe Dragon Me fala, Nicola, por acaso você se machucou? É, pelo que eu vi, você tá bem mesmo E seguindo o próximo lançamento que eu trago aqui pra vocês é Bak vs. Kanga Ashura Essa aqui não é uma série, né? É uma série de animes, no caso é um filme do Bak em crossover com o Kanga Ashura Que saiu na Netflix, eu até comentei num vídeo que vai sair aqui no canal onde eu dediquei animes E aí finalmente saiu, assisti, cara, muito bom esse filme, assim, adorei Conseguindo trazer todos os lados do Bak e do Kanga e misturar de uma forma que passou ali, foi bem feita E tem ganchos pra um segundo filme, então corre lá se você é fã aí de porradas em anime Principalmente Bak e Kanga Ashura Já o próximo anime que também saiu nesse mês de julho é o Suicide Squad Izekai, né? O Izekai do Esquadrão Suicida DC aí se aventurando no mundo dos animes E esse aqui eu não gostei muito, eu já digo de cara, mas saiu pra quem tava esperando, pra quem quer saber E basicamente a gente vê o Esquadrão Suicida ali, né? Como a gente já conhece, a Alequina, o Pacificador, etc Até o momento em que a Amanda Waller, né? A diretora da Argos Que inclusive, quem tá fazendo a dublagem dela em japonês é a mesma voz do Orochimaru Eu tava olhando assim, eu falei, cara, é o Frieza, é o Orochimaru? É o Orochimaru E aí ela tá abrindo um portal pro outro mundo por motivos que a gente ainda não sabe E aí a galera vai pro outro mundo e é isso, assim, é bem genérico mesmo Mas eu gostei do visual dos personagens, principalmente do Coringa Até o momento eu só assisti um episódio, porque é o que tinha Mas não me parece ser muito promissor Vou continuar assistindo e depois eu trago aqui no canal pra vocês o que eu achei Mas saiu aí nesse mês de julho, então dá uma conferida Suicide Squad, Izekai, tem na Max E também por aí na internet Já o próximo anime que saiu lá na Crunchyroll esse mês de julho É No Longer Alouding Another World Que eu também não curti muito Mas a gente tem ali um escritor, né? Que tá super depressivo junto com a esposa dele, a mulher dele E os dois vão pro meio da floresta pra se matar O que que acontece? Aparece um caminhão do nada no meio da floresta E aí o que acontece? Eles morrem e vão pra outro mundo Porque é sempre o caminhão do Izekai, na boa Parabéns a esse caminhão, ele trabalha muito em vários animes Mas o ponto é que esse caminhão foi enviado por uma deusa pra invocar pra outro mundo Aquilo que a gente já conhece, só que o cara não quer Ele só quer se matar, fica tomando pílula ali É um negócio que assim, não gostei muito da mensagem que o anime passou Não desenvolveu muito no primeiro episódio Foi uma coisa genérica, não recomendo Inclusive se você tem pensamentos assim, não tá muito legal Dá uma conferida nesse número aí na descrição Que é o centro de valorização à vida Porque assim, saúde mental é um negócio sério E pô, esse anime não pegou assim de uma forma legal Que parece que tá passando uma mensagem que Pô, vamos progredir ali pra frente Então foi um lançamento que, meh, não gostei E o último lançamento que eu trago aqui pra vocês É a promessa do Golf Que tá lá na Netflix Aonde a gente acompanha o Nanaomi Que é um menininho ali, um garoto Que mora ali nas montanhas do Japão e Fukushima E ele sonha em se tornar um jogador de beisebol E você falou, é, mas não era a promessa do Golf? Então, ele acaba conhecendo uma golfista profissional ali Que joga a bola à distância E aí ele fica maravilhado E o menininho quer jogar golf Ele é bonitinho esse anime Tá lá na Netflix Ele já chegou com um porradão ali total Vários episódios Ele já tem uns 12, eu acho Eu tô no terceiro, tô achando bonitinho Tem os traços legais Tem uma trilha sonora bacana É um excelente anime ali pra você assistir na hora do almoço Ou então durante a tarde Tomando um café, ó, perfeitinho Bom, eu quero me tornar o batedor de longa distância número 1 E bom, pessoal Esse foi o vídeo aqui de 5 lançamentos de animes Nesse mês de julho de 2024 Pra vocês ficarem antenados aí E darem uma conferida a ver se gostam ou não Como eu falei no início do vídeo Não necessariamente todos eu gostei Eu só tô trazendo aqui os lançamentos E o que eu achei deles E se você quiser de fato animes que eu curti muito Assim, super indico Tem uma gama de vídeos aqui no canal Indicando animes Em streams específicos E também outros conteúdos de filmes, séries e resumos Então se inscreve aí no Maratonando Pra você não perder esse tipo de conteúdo E comenta aí se você já assistiu Algum desses lançamentos Beleza? Isso tudo Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo